Sem sucesso, vem o duro diagnóstico, infertilidade. Junto com ele, aparecem os medos, as angústias, as dúvidas. Mas o diagnóstico de infertilidade não precisa ser o fim de um sonho. E é pra falar sobre esse assunto que a gente recebe ao vivo aqui em nossos estúdios a doutora Paula Fettbeck, especialista em reprodução humana, e a psicóloga Bruna Schiavinato. Gente, obrigada, é um prazer recebê-las. Dois sobrenomes super difíceis. Fettbeck, é assim mesmo que fala? Fettbeck e Schiavinato. Isso mesmo. Que origem que é, Paula, seu sobrenome? É alemão. É alemão. Na realidade seria Fettbeck, mas no Brasil virou Fettbeck. Fettbeck. E o seu? É italiano. É italiano. Então tá, já mandaram dois sobrenomes assim. É pra entrevistar, então tá difícil. Vamos começar a falar sobre infertilidade, então. Quando a gente fala de infertilidade, doutora Paula, o que causa infertilidade na mulher? A mulher, ela já nasce infértil ou ela se torna? Ou as duas opções? As duas opções. É, na verdade, tanto na mulher, né, no casal, a gente tem algumas principais causas, né? Hoje em dia a gente sabe assim, que em torno de 35% a 40% são femininas, 35% masculinas e em torno de uns 30% no casal. Então você tem infertilidade no casal. No caso da mulher, hoje em dia a principal causa é realmente a questão de adiar a maternidade, né? Então no contexto mundial, a gente vê que as mulheres têm cada vez mais adiado. Então a idade tem sido um dos principais fatores. Ela dificulta. Exato. Além disso, por exemplo, uma endometriose, né? Que mesmo sendo com a idade ela vai piorando, existem distúrbios ovulatórios, ovário policístico, algumas causas genéticas, como você citou, que a mulher já nasce infértil e alguns fatores tubários, né? Eles estão entre os principais fatores. Problemas de tireoide podem também, problemas hormonais, causar infertilidade? Perfeito. As doenças da tireoide, que a gente chama de tireoideopatias, estão entre as principais causas hormonais também associadas à infertilidade. Principalmente os casos que a gente tem autoimunidade. De Hashimoto. De Hashimoto, por exemplo, né? Então existe também uma associação. Bruna, você e o seu trabalho de psicóloga vem, na verdade, auxiliar todo esse processo. Desde o início, né? O diagnóstico da infertilidade até o tratamento e aquela tão esperada, espera, né? Redundantemente falando. Como que é trabalhar com uma mulher, tratar uma mulher que tem esse diagnóstico? Talvez não só dela, mas de repente do casal. Como é? A gente precisa ter muito respeito, muito acolhimento, porque, Sarah, é o seguinte, a doutora explicou vários fatores de infertilidade, né? Mas existe uma porcentagem muito pequena que é infertilidade sem causa aparente. E as pessoas tendem a pensar que é porque, então, essa mulher está estressada, está ansiosa, por isso ela não está engravidando. E não é bem assim. Não é bem assim. Não é tudo que a medicina descobriu, não são todos os exames que existem, né, doutora? E acaba que cai uma pressão muito grande em cima dessa mulher que está esperando o filho desejado e está ansiosa naturalmente, está preocupada, está com medo. E está todo mundo pedindo para ela, relaxa que você é engravida. Então, agora eu vou relaxar, agora que você falou. Você está muito ansiosa. Então, Sarah, é difícil porque existe uma cobrança social, existe uma pressão. Então, na clínica, no atendimento, elas contam de situações com amigos, com família, no trabalho. É muito difícil ter o apoio ideal, o apoio adequado das pessoas quando se tem infertilidade. A gente não sabe nem o que falar, né? As pessoas cobram. A sociedade cobra. E olha que legal uma coisa que você falou, que a doutora Paula também já tinha comentado. A gente pensa em fertilidade, a gente pensa primeiramente na mulher. E nem sempre é a mulher que é infértil. Às vezes é o homem, às vezes é o casal. Quando é o caso do casal, doutora Paula? A gente tem, muitas vezes, a paciente me procura, por exemplo, um diagnóstico de endometriose, infertilidade, tentando engravidar. E a gente sempre tem que investigar o parceiro, né? Então, você não pode nunca fazer um diagnóstico único, né? Mesmo que você já o tenha previamente, e não investigar, principalmente antes do tratamento, o parceiro. Então, muitas vezes a gente vai pedir um espermograma e você tem ali uma surpresa, né? Você tem um fator masculino ou moderado ou até severo, no qual jamais aquela paciente, mesmo sem endometriose, conseguiria engravidar. Então, é fundamental, nesses casos, que a gente investigue. Nos homens, a principal causa, por exemplo, é a varicocele, né? Que é a presença de varízes no testículo, doenças infecciosas. Hoje em dia, muitos associados, por exemplo, à obesidade, ao tabagismo, aos hábitos de vida, uso de anabolizantes, né? A gente sempre, hoje em dia, tem que perguntar. Mas, nos parceiros, muitas vezes, o tratamento é um pouco mais efetivo no sentido de mudança de estilo de vida, né? O homem, ele tem esse benefício. Até o Robert De Niro falou, né, recente, que ele teve um bebê aos 79 anos. O homem, ele produz novos espermatozoides ao longo da vida, diferente da mulher. A mulher tem um número X de óvulos e vai usar aqueles óvulos na vida reprodutiva. Ela não forma, jamais, óvulos depois do nascimento. O homem forma. Então, você consegue, em alguns casos, obviamente, não em casos gravíssimos, com ajustes, por exemplo, de estilo de vida, medicações, tem uma melhora. Por que tudo é mais fácil para os homens? Né, Roberta? Por que tudo é mais fácil para os homens? Bruna, nesse caso, quando é o homem, a mulher traz esses anseios, você atende o casal também ou é só a mulher? Eu atendo alguns casais. Mas a maioria é mulher, tá? Difícil os homens buscarem, né? Recorrerem a isso, né? Sim, é difícil, bem mais difícil. Mas as mulheres trazem, sim, quando é o fator masculino, né? A dificuldade de falar sobre isso com o próprio parceiro, tá? Como que fica entre o casal essa situação da infertilidade, quando o fator está no homem. É muito delicado, as mulheres buscam a psicologia, às vezes, para falar do marido, que não vai. Mas existe essa área, existe sim. Então eu estou aqui, doutora, mas o meu marido, ele que devia estar aqui, ele precisaria ser mais ou menos isso? Eu ouvi, eu já ouvi, poxa, não sou eu que preciso, não sou eu que preciso, mas eu que estou aqui fazendo terapia. Então é delicado, isso depende de como o casal lida com os problemas, com as dificuldades. A infertilidade, o tratamento entra como uma situação bem delicada entre eles. Paula, e quando são os dois? Porque isso também pode acontecer. Sim. Daí o caso é mais sério ainda, mais difícil de lidar? Ou não necessariamente? Não, muito mais. Porque tem o tratamento dos dois. Perfeito. E, por exemplo, você tem uma paciente que ela já tem uma certa idade, ou tem uma endometriose, algo que afete, por exemplo, a qualidade do óvulo. A partir do momento que você também tem um espermatozoide comprometido, aquele embrião, pensando numa fertilização in vitro, vai ter uma qualidade menor. Então eu somo fatores. É óbvio que se você tiver um óvulo muito jovem e um fator masculino moderado, isso já ajuda um pouquinho. A questão é que hoje em dia, jovem eu estou falando abaixo de 30 anos, por exemplo, da mulher. Então hoje em dia, Sara, a gente tenta bater muito nessa tecla, eu estava conversando com a Bruna sobre isso, a idade do óvulo é que vai determinar, na maioria das vezes, a facilidade ou não do tratamento. Infelizmente elas nos procuram hoje em dia... Após os 30, após os 40. Após os 35, na maioria das vezes. Que começa o relógio biológico gritar, eu quero, mas agora ainda não estou preparada, ou quero, mas não sei, não estou conseguindo. É bem isso. Até agora a gente falou sobre os problemas da infertilidade. O que causa infertilidade? Tanto no homem, quanto na mulher e até às vezes os dois. Mas agora a gente vai falar, existe tratamento para infertilidade? O que deve ser feito? Eu quero engravidar, mas eu tenho algum problema de infertilidade. O que fazer? Bom, a primeira definição que a gente tem que ter é quando procurar um profissional. Então depois de um ano de tentativas, quando você já não tem o fator de risco anterior, e você tem menos de 35 anos, falando da mulher, você deve procurar um profissional. Agora em casos que você tem mais de 35 anos, ou já tem um fator conhecido, por exemplo, eu tenho endometriose, eu tenho Hashimoto, a minha mãe entrou na menopausa mais precoce, eu tenho uma doença autoimune, no máximo seis meses. Então já esse tempo de investigação já deve ser respeitado. Chegando, a gente vai fazer o diagnóstico. Existem alguns diagnósticos que são de tratamento que a gente fala de baixa complexidade, que é, por exemplo, uma indução da ovulação para um coito programado ou uma inseminação intrauterina. Alguns outros, a gente já está falando em alta complexidade, que daí é fertilização in vitro, que é o tratamento no qual a gente faz toda a indução da ovulação, fertiliza, o ovo forma o embrião in vitro e faz a transferência do embrião gerado em laboratório, que hoje em dia até pode ser analisado geneticamente. Então você faz um cariótipo daquele embrião, você estuda doenças, você pode ver todos os cromossomos e depois transfere para o útero da paciente. Então os tratamentos vão desde simples até os mais complexos possíveis hoje em dia. A fertilização in vitro é diferente da inseminação, como você falou? Sim, sim. A inseminação, ela é chamada de baixa complexidade porque o que eu faço? Eu induzo ovulação, daí com drogas, medicamentos de mais baixa dose, como num coito programado, e eu só faço um preparo seminal e eu injeto, insemino os espermatozoides, os espermatozoides já mais concentrados no útero da mulher. Agora todo o caminho a seguir é natural, então você não tem uma intervenção muito significativa em todo o processo. Já a FIV, a fertilização in vitro, todos os processos até a transferência do embrião no útero são controlados. Já coloca fecundado. Fecundado. Perfeito. Fecundado e muitas vezes até já analisado cromossomicamente. Gente, olha como está a nossa medicina, que coisa maravilhosa. A fecundação acontece no laboratório. Que coisa linda, né? Maravilhoso. Agora, Bruna, essa espera, a ansiedade também pode atrapalhar, né? Atrapalha na qualidade de vida desse casal, porque a gente percebe que a vida para. Então para de trabalhar, para de sair com os amigos, para de ir nas reuniões familiares, nesse sentido afeta muito, sabe? E qual que é o trabalho da psicóloga para essa ajuda, acompanhamento? Tive o diagnóstico de infertilidade, fiz uma fertilização in vitro, e aí? E agora? Tem que esperar, porque qual que é a porcentagem de que funciona, de que dá certo? Depende muito da idade, principalmente da mulher, né? Hoje em dia, a gente tem uma taxa muito elevada. Por exemplo, um bom embrião analisado, com boa qualidade, biopsiado, numa paciente abaixo de 35 anos, você tem, em alguns casos, até 60%, 70% de chance de tentativa. Se a gente estiver falando, por exemplo, de uma mulher de 40 anos, mesmo analisado, a gente está falando algo entre 30% e 40%. Por isso que, muitas vezes, aquele casal, né, Bruna, tenta uma, duas, três vezes, mas é importante a gente também explicar isso. Que isso pode acontecer. Isso pode acontecer, muitas vezes, é comum com várias pessoas, de tentarem várias vezes a fertilização in vitro. Mas daí vem a frustração, né? Ah, eu não consegui de novo. Sim, a psicologia trabalha, Sarah, com o limite. Até quando tentar? Porque, infelizmente, não existe uma garantia, não existe o 100%. Então, isso a gente também tem que trabalhar com a paciente, de ir para um tratamento, sabendo que ainda, ainda não temos o bebê no colo. Então, é muito delicado. A gente trabalha com essa ausência de garantia, com a espera, com a ansiedade, com os efeitos colaterais do tratamento. Então, a pessoa deixou de trabalhar, está inchada, dor de cabeça. É realmente um acompanhamento. Doutora Paula, e quantas vezes a pessoa pode tentar, no caso dessa mulher, acima dos 40 anos, por exemplo, uma fertilização in vitro? Então, esse número, assim, não existe. Eu tenho paciente que já tentou 15 vezes, né? Ah, é? Uma paciente não era minha, mas que eu acompanhei desde a época que eu era mais jovem. Ela tentou 15 vezes, no final conseguiu, teve uma história bastante complicada, inclusive. E eu tenho pacientes que já tentaram duas, três, e acabaram não continuando, né? E existe também, agora, uma limitação que você deve também saber explicar para a paciente quando mudar, né? Porque hoje em dia a gente tem a doação de óvulos, né? Que é um tratamento que dá muito certo, muito exato. Só que, né, o casal tem que estar bem preparado, a mulher tem que já estar pronta, né, para receber aquele óvulo doado, né? E as taxas de sucesso são muito maiores. Então, você também tem que saber, né, discutir aquilo e explicar, né, quando é o momento de você também mudar o caminho. Você trabalha com sonhos, né? Você realiza sonhos, né? Eu acho que deve ser realmente maravilhoso trabalhar com isso. Você que é mãe da pequena... Helena? Helena. Da Helena, né? Que idade que tá a Helena? Vai fazer 11 anos. Meu Deus, é uma mocinha já. Ah, é muito, é muito. É, eu vou falar que, assim, realmente acho que é uma das áreas da medicina, né, que a gente tem, né, um objetivo maior, assim, mas também ao mesmo tempo, quando você tem a frustração, né, do não, né, também é... Você sofre junto com elas, né? Bastante, bastante. Eu imagino o quanto vocês se envolvem, não é verdade? Bruna também, né? Sim. Não tem jeito, né? Deveria falar que não, mas é claro que sim. A gente comemora junto e a gente sofre junto. Claro, claro. Você é mãe também, Bruna? Não, não. Então, tá. Gente, ó, obrigada. Feliz dia das mães pra sua mãe. Feliz dia das mães pra sua mamãe também, pra Dona Eneida. Pra você. Obrigada, obrigada. E beijão. Obrigada mesmo. Foi um prazer recebê-las aqui. Acho que é importante falar sobre isso, porque muitas mulheres querem ser mães, e ainda a gente tá falando de todos os prós, contras, como fazer, existe, solução, não, o que fazer. Obrigada, viu? Foi um prazer recebê-las. Bruna Schiavinato e também Paula Fetbeck. Prazer recebê-las. Obrigada. Deixa eu...